Dr. José Luís Gaspar, este é um projeto muito ambicioso. É um projeto estrutural, eu diria, porque permite nós podermos olhar para o Desporto e Amarante com uma visão diferente e estruturada e consistente. Primeiro perceber quem é quem no terreno, o que fazem, que lacunas é que têm, fazer todo o agendamento, como aqui foi dito, toda a programação em termos calendário que nos permite, obviamente, poder não sobrepor umas coisas sob as outras, e eu acho que este exemplo tem que ser replicado noutras atividades, como a parte cultural, e depois permite-nos também, de uma forma mais consciente, definirmos uma política de investimentos no território, que eu acho que isso é essencial. Há muito a fazer ainda, claro que isto não se vai fazer isto de uma assentada, mas vai nos permitir, com a reflexão de todos e com o contributo de todos, começarmos a definir uma política a sério e amarelo. Eu não quero, com isto, parecer, enfim, presunçoso e dizer que não há uma política desportiva a sério. Há, porque há associações que praticam e fazem um grande esforço no desenvolvimento da política desportiva em Amarante. Aqui é que a Câmara esteja associada com eles e que os ajude a criar melhores condições e a otimizar melhor os nossos recursos, assim como os recursos deles. Sentiu que houve boa receptividade por parte dos clubes? Eu senti que houve, até porque eles participaram neste projeto. Este projeto não foi a Câmara que o fez, foi todas aquelas entidades que praticam desporto e que ajudam a promover o desporto em Amarante, que em parceria com a Câmara, nesta rede que se pretende que seja duradoura, começaram a definir um projeto. E, portanto, eles estão, desde a primeira hora, envolvidos e eu acredito que agora o envolvimento ainda vai ser maior, porque a partir de agora nós também vamos, enfim, passo a expressão, começar também a fazer desporto de uma forma diferente em Amarante. É um programa piloto para seis meses, mas que poderão depois multiplicar-se? Não, este é piloto, a agenda está agora programada para seis meses e depois outros seis meses a seguir virão e, portanto, isto agora é o início. Tínhamos que começar para algum lado, de fornecer uma calendarização para estes primeiros seis meses e depois vai-se continuar a fazer a calendarização e toda a gestão da prática desportiva em Amarante para os restantes anos. Obviamente que isto é um projeto que não para e eu espero que aqui por 20 anos estejamos todos aqui em forma, não é o caso de hoje, pelo menos por parte da minha pessoa, mas que possamos sentir orgulho daquilo que estes homens e estas mulheres, que tanto têm dado a Amarante, dizer que nós também, que temos responsabilidades políticas no território, que ajudamos de alguma forma a que eles pudessem proporcionar mais lazer, mais bem-estar e mais alegria numa cidade que se pretende que seja uma cidade virada para o mundo. Para finalizar, a comunidade desportiva está unida e como é que vai ser com o resto dos amarantinos? E os amarantinos vão até começar a praticar desporto, portanto o primeiro desafio é agora um dia dos namorados acompanhados, portanto começar a fazer, ou a correr, ou a fazer marcha. Flexões. Isso aí também, devagarinho, depende da idade e portanto começar a desfrutar da beleza ímpar que esta cidade proporciona e que estas serras proporcionam. Isso é uma maldade que é para me fazer rir, mas tudo bem. E portanto dar o pontapé de arranque nesta grande caminhada que é a Amarante Cidade Esportiva.